Tintura de cabelo, pode ou não pode na gestação? Eu já escrevi isso algumas vezes, já gravei também esse vídeo, e muita gente até já sabe que, em geral, nós não temos o controle desses produtos que são colocados no couro cabeludo da mulher. E nós nos preocupamos com a influência dos xenoestrogênios, dos metais pesados e de diversos produtos químicos que podem influenciar negativamente nesta gestação. Mas hoje, hoje mesmo, eu liberei uma paciente para fazer uso da tintura do cabelo. Para ela, era muito importante. E essa paciente, em particular, ela tinha excelentes hábitos de vida. Os exames laboratórios delas estavam completamente normais. Além disso, o desenvolvimento fetal estava também muito adequado e já tinha passado do primeiro trimestre de gestação, que é o primeiro, o período mais perigoso em relação à embriotoxicidade, né? A malformação fetal, sobretudo, a influência negativa de algum produto externo. O primeiro trimestre, realmente, ele é o mais perigoso nesse aspecto. Mas, enfim, por que é que eu realmente autorizei? Muitas mulheres, muitas vezes, nem param para pensar o quanto que é influência negativa de outros hábitos. Por exemplo, maquiagem em excesso é ruim, comer porcaria em excesso também é ruim. Então, atitudes tóxicas, o mau gerenciamento do estresse. Então, eu estava diante de uma paciente que realmente queria pintar o cabelo, que não tinha nenhum outro fator de risco. Por que não liberar? Qual o problema de liberar, nesse caso, que é o desejo dela? Agora, eu vou chegar e vou dizer que pode usar qualquer tinta que eu assino, liberando? Não, isso é questão de bom senso. E, para minha surpresa, sabe qual foi a resposta da paciente? Está bom, doutor Glaucio, eu entendo, concordo com você. Mas, eu vou preferir aguardar mais um pouco. Então, veja que exemplo que essa pessoa realmente nos deu. Ela, além de ter os hábitos de vida saudáveis, além de estar com os exames normais, apesar de estar com algumas mechas do seu cabelo, da coloração branca, tinha plena paciência para esperar mais um pouco e, de repente, pintar no momento oportuno. Então, na gravidez, muitas vezes, você vai receber muitas informações. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E, afinal, o que é que pode? Será que esse cuidado não pode ser mais personalizado? Será que esse cuidado não precisa ser mais individualizado? Será que, ao invés de se preocupar só com a tintura de cabelo, é melhor se preocupar com o seu preparo emocional, com o seu preparo físico, com o seu preparo espiritual e, principalmente, buscando conhecimento de qualidade e se preparando para o momento mais importante da sua vida, que é a gestação, o parto e a própria maternidade? Poxa, esse assunto, tintura de cabelo, é muito menor diante de toda a complexidade, de tanto conhecimento importante e de tantas coisas positivas que você pode fazer durante a gestação, o parto e a sua maternidade. É isso. Então, continue afirmando. Tintura de cabelo na gravidez, em geral, não pode. Mas você pode, de acordo com algumas exceções, você pode, com muito bom senso, com profissionais de sua confiança, eventualmente liberar em casos específicos, mas, em geral, não é recomendado.